Centro de Beleza Jô Carvalho, seu cabelo é sua identidade. Estou ao lado aqui dos dois profissionais em tranças, que é a Jô Carvalho e o Matos. Jô, o que o pessoal de casa vai encontrar de diferencial para cuidar dos cabelos aqui no Centro de Beleza Jô Carvalho? Então, Felipe, nós trabalhamos com essas tranças, para quem está na transição é perfeita, chamada de trança Nargô. É ótimo para quem está na transição. Trabalhamos também com as Box Braid, Twist e o Dread, que é esse que eu estou usando aqui. Para quem está na transição fica perfeito usar esse tipo de trabalho. Então você não perde a oportunidade, quer dar aquela repaginada, aquele cuidado especial nos seus cabelos, nas suas tranças. Corre aqui no Centro de Beleza Jô Carvalho, que eles trabalham também com a massagem relaxante. Massagem relaxante você vai encontrar aqui no Centro de Beleza Jô Carvalho. E tem também o design de sobrancelhas e maquiagem, que você encontra aqui com toda a equipe, que é especializada e qualificada para atender muito bem você. E anexo ao Centro de Beleza Jô Carvalho, você encontra o Spa das Unhas. Você vai cuidar das suas unhas e vai tomar também aquele suco detox e o lanche natural. E além de tudo isso, aqui você faz também o bronzeamento natural. Tudo isso no Centro de Beleza Jô Carvalho, porque o seu cabelo é sua identidade.